O cliente da empresa onde presta serviço solicitou que usássemos uma câmera, 12 horas de plantão. Nobre, qualquer coisa que seja fora do contrato, do que foi fechado com a sua empresa, o cliente primeiro ele tem que negociar com a sua empresa e a sua empresa passar o procedimento para você. Se ele quer que você use a câmera, você pode chegar para ele e falar, tudo bem, mas eu vou ter que passar para o supervisor para ver se isso aqui está dentro do que foi combinado com vocês, se você está pagando por esse serviço. E aí o seu supervisor, a empresa sua, o correto, é verificar com o departamento jurídico da sua empresa se isso é possível, porque o cliente está exigindo uma coisa que não foi combinada quando ele contratou o serviço. Então tem muito cliente que se aproveita disso. Então toda vez que for alguma coisa a mais, comunique com a sua empresa, pergunte o supervisor o que você deve fazer. QRA que trabalha no transporte de valores coleta somente no estado ou viaja coletando em outros estados? Nobre, não é viável para a empresa coletar em outros estados, a não ser que seja vizinho ali, está na fronteira de um estado para o outro, porque o custo ia ficar muito alto, você ficar deslocando um caminhão de um estado para o outro. Mas não tem impedimento, o vigilante, ele está apto para trabalhar em todo o território nacional. Lógico, cada estado tem as suas legislações específicas, questão de segurança pública e privada também, respeitando isso, ele pode sim fazer em outros estados, mas não é comum, não é normal, a não ser que trabalhe na fronteira, porque é muito mais barato para a empresa ter uma base no outro estado e poder atender naquele outro estado também. Isso não é comum de você ver. Fui promovido supervisor de posto. Vou realizar o seu curso de supervisor e gostaria de dicas. Nobre, a melhor dica que eu posso te dar é realmente fazer isso aí, fazer o curso de supervisor operacional administrativo, que isso aí vai abrir a sua mente, você vai aprender a fazer o serviço de supervisão e vai ter muito mais tranquilidade e segurança nas suas ações, nas suas tomadas de decisão, ok? E hoje, está com a super promoção, você fazendo o curso de supervisor, eu vou te dar mais dois cursos. São três cursos, três certificados. Quem quiser participar dessa promoção e ter esse curso que faz toda a diferença no seu currículo, chame aqui, manda uma mensagem para mim, que eu te mando o link promocional, que é só pela mensagem que você vai ter acesso a esse link. Lá no site não tem, qualquer outro lugar não tem, é só chamando aqui que eu mando para você o link promocional. Chefe, é certo no mesmo posto de serviço, o CFTV de outra empresa ficar limitando o vigilante? Nobre, cada um tem a sua atribuição e as suas funções, certo? O CFTV não pode se intrometer no seu trabalho, nem você no dele. Então, se você estiver fazendo o seu trabalho corretamente, ele não tem o que falar com você. Agora, tem vigilante que aceita tudo, né? O cara está lá dando pitaco no serviço dele e o vigilante aceita. Então, o vigilante tem que, dentro da razão dele, se impor, né? Meu amigo, o que você está falando não faz sentido, isso aí não é o meu serviço, você não pode se intrometer aqui, tá? E isso aí tem que ser passado para o seu supervisor e o seu supervisor entrar em contato com o supervisor dele e resolver essa questão, porque acaba chegando no cliente e dando problema para as duas empresas, porque dois funcionários de duas empresas diferentes não estão se batendo. Trabalho à noite, a empresa perdeu o posto. Eles podem me jogar para o dia? Pode, nobre. Você não é vigilante da noite, por isso que é muito bom na hora de assinar lá o contrato de trabalho, dar uma lida ali. Ali está dizendo que você não tem horário, nobre. O vigilante, ele foi contratado para fazer o serviço de vigilante. Tem cara que bota a cabeça, não, eu sou da noite. Ele vai jogar para o dia, está doido, não pode. Na lei não tem proibição disso, nobre. Você é um funcionário prestador de serviço daquela empresa. Se ela tiver que prestar um serviço de dia, só tem aquela vaga de dia e ela vai te colocar de dia. Se você não aceitar, você está se negando a fazer o seu serviço e aí você acaba sofrendo as sanções ali até perder o seu emprego. Então, sim, nobre, a empresa pode te jogar para o dia. Bom dia, mestre. A empresa tem obrigação de pagar o vale-transporte, o vale-refeição da reciclagem? Nobre, essa não é obrigação por lei. Isso aí é algo fechado em acordo coletivo com a categoria. Então, por exemplo, antes, quando eu entrei, a empresa não pagava a refeição, eu tinha que pagar do meu bolso. Depois, a categoria, né, de uma assembleia geral lá, feita pelo sindicato, no fechamento ali do acordo coletivo, foi decidido pela categoria, os patrões aceitaram que eles pagariam a refeição para a gente e o transporte. Então, você tem que entrar em contato com o seu sindicato para ver se isso consta em acordo coletivo. Constando em acordo coletivo, sim, a empresa tem que pagar para você. Vale a pena ser instrutor nas escolas de vigilante? Qual profissão é mais vantajoso? Lógico que vale a pena, nobre. É a oportunidade de você usar o conhecimento que você já tem, a experiência que você já tem para ganhar muito mais na profissão que você escolheu, tá? Hoje, muitos vigilantes já estão dando aula nas escolas de formação, mas antes, infelizmente, era uma oportunidade que outros profissionais de outras áreas, como policiais, outros da área de segurança pública, né, guarda municipal, vinham dar aula para o vigilante. O vigilante não aproveitava essa oportunidade. Ó, na próxima semana, nós vamos abrir vagas para o curso instrutor de segurança privada. Você vai aprender a dar aula, dar aula de qualidade, preparar o seu material, se credenciar como instrutor de segurança privada. O link está lá no perfil para você entrar no grupo VIP. O Stories foi muito curto para dar essa notícia. Semana que vem, nós vamos abrir inscrições para o curso instrutor de segurança privada. É um supercurso feito por mim e pelo instrutor Ulisses Costa, que vai ajudar você a entrar nessa área também. Você vai aprender tudo o que você precisa para ser um instrutor de excelência. Até aula de oratória tem dentro desse curso. A única forma de você participar desse curso é no grupo VIP, tá? Que já é quinta-feira agora essa promoção, tá? Depois que passar, não adianta me chamar, pedir para entrar, porque já vai estar fechado. Então, quer participar? Entra no link, está no perfil, lá está escrito grupo VIP da promoção. Ou se não, me chama aqui, que eu te mando o link do grupo VIP. A empresa que eu trabalho não pago vale o transporte. Gasto de passagem no mês, R$300. Que devo, deve ser o que devo fazer. Olha só. A empresa, ela é obrigada a pagar a sua passagem. Ela tem que fornecer para você o meio de transporte. Então, pode ser a passagem de ônibus. Ela só pode tirar isso de você se você assinar um documento ali, abrindo mão do Vale Transporte. Se você fez isso, guerreiro, agora você tem que entrar em contato com ela e pedir que você quer o Vale Transporte. Então, muitas empresas colocam no meio de um monte de papel ali na hora que você está assinando ali e você nem sabe, tá? Então, o que você deve fazer? Pede o seu supervisor. Ele não te atendeu, não te deu o Vale Transporte, manda um e-mail copiando todo mundo da empresa que você conseguiu o e-mail lá. Aí você está formalizando que você precisa do seu Vale Transporte. Aí a empresa vai ver que isso está formalizado e vai ter que te dar o seu Vale Transporte. Se não te der, depois você recebe tudo isso na justiça. Trabalhava de vigilante. Agora, a empresa está mudando para vigia. Vigia pode trabalhar de barba? Nobre, se você trabalhava de vigilante na sua carteira, estava como vigilante, a empresa não pode te mudar você para vigia, não. A não ser que você peça a conta, eles te mandam embora e depois te contratem como vigia. A questão da barba, Nobre, até o vigilante pode usar barba, porque na portaria não tem proibição do vigilante ter a sua barba. Isso aí é uma norma da empresa. Então, vai ter que ver com a sua empresa se ela vai permitir ou não. Qual o valor do curso Táticas e Técnicas Bancárias? Nobre, tem uma grande diferença de valor e preço. Valor é tudo aquilo que você leva dentro do curso, a transformação que isso pode fazer na sua carreira, ok? O preço, cara. O preço eu só mostro para você dentro da página, porque aí você vai ter uma perspectiva de valor e vai ver que é muito pequenininho. Então, quem quiser o curso Táticas e Técnicas Bancárias, chama aqui, que eu te mando o link, você vai ver tudo o que você vai levar nesse curso, todos os benefícios e o preço. Chama aqui, que eu mando para você e você faça a sua inscrição agora mesmo. O que fazer quando a empresa não contrata pelo currículo e sim por indicação? Nobre, eu não concordo com esse negócio de indicação. Isso é coisa bem antiga. Os vigilantes mais velhos falam isso para você e você acaba acreditando. Aí o mercado está difícil de você entrar nele. Aí você coloca na sua cabeça que o problema é esse. Antigamente tinha muito serviço público, qualquer praça que você ia tinha vigilante. Tudo que era do governo, do estado, da prefeitura tinha vigilante. Isso aí acabou. Hoje tem guarda municipal, difícil você ter um vigilante em um órgão público. Nessa época aí, os deputados, vereadores se aproveitavam e muitas vezes falavam para o vigilante que estava conseguindo a vaga para ele e colocavam ele lá. Isso é coisa do passado. Hoje as empresas querem um currículo, alguém que vai fazer a diferença, porque está difícil para eles conseguirem um contrato. Vão colocar qualquer um só por causa da indicação? Não faz sentido. Tem o curso de vigilante porteiro. Qual curso me indicaria a fazer, a melhorar o meu currículo? Nobre, todos os cursos de especialização específica ajudam no seu currículo, porque tem muitos contratos que têm ali os seus procedimentos que outros não têm. Por exemplo, o serviço de vigilante que você faz no shopping, ele é muito diferente do serviço de vigilante que você faz no hospital. Tem outras particularidades. A pessoa que está no shopping, ela está por outro motivo do que ela está no hospital. No hospital ela está mais estressada, entendeu? Tem especialização para banco. Isso aí conta muito no seu currículo. Supervisor, por exemplo, você fazendo o curso de supervisor, você pode ser o supervisor tanto de uma empresa de portaria quanto de uma empresa de segurança privada. Tudo isso abre mais oportunidades para você e melhora o seu currículo. E são cursos muito baratos, ok? Como eu disse no Stories anterior, fazendo o curso de supervisor hoje, você ganha mais dois cursos, três cursos, três certificados. Chama aqui, ó. Dicas importantes para quem trabalha em posto de hospital na área da saúde. Forte abraço. Nobre, eu indico você se especializar para as particularidades desse contrato, tá? A dica mais importante que eu posso te dar hoje é você fazer o curso de segurança de hospitais. Esse curso, cara, é um curso voltado tanto para a parte operacional como administrativa. Tem muitos donos de contrato, são aquelas pessoas que assumem a responsabilidade sobre serviço de segurança, que muitas vezes são administradores, fazem esse curso, porque ele também é um curso voltado para a gestão. Vai abrir sua mente, vai te ajudar muito nas tomadas de decisões que muitas vezes não são fáceis no hospital. Então, você tem que se especializar, tá? Hoje está uma super promoção também no curso de segurança de hospitais. Chama aqui, ó, quem quiser potencializar o seu currículo com o curso de segurança de hospitais. Chama aqui que eu te mando o link para você se inscrever agora. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho